Papagos Papagos Oh terra mais delí Oh terra mais delí Oh terra mais delí Oh terra mais delí Perdoa o Senhor Mais um ano A harmonia aqui juntou com vocês Vamos simbó Vem ver minha missão Vem que eu quero te mostrar Como danço já Se hoje eu quero é que eu quero E olha aqui que coisa tão bela Mas essa é a história da Maria Donzela Vamos fazer nosso arrastão devagarinho Chega pra de baixo E o que gosta de mané Sembrar O que na tarde e dia E na marreta de seu Elias Ai seu poço e seu José Andava ligado de orelha e pé Tomava cuidado com o ricardão Que Maria Donzela não é mole Diga aí Ai Não dá-te oi, ti, 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 ti Ui, 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 ui Ti, 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 ti Mas não tem ti, ti, ti Nem tem tchá, tchá, tchá Hoje eu quero é rejeitar Quebra, quebra, quebra o ovo E da gatinha é o tesouro Ouça, 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 segura, meu irmão Olha aí, José Vou ligar, não Ui, ui, ui Ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui O que a gente faz? A gente chega devagarinho em Itabaiana e faz novamente o nosso arrastão só pra gente matar a saudade. E eu sei o quanto a rapaziada embaixo gosta. A gente faz isso aqui só pra esquentar, hein? Aqui é só o nosso esquente e a gente vai começando a balançar devagarinho. E a galera do Terremoto atrás se morra. Vamos andar, vamos andar. Ô pincel, pincel, vozinha linda do bumbum empinadinho. É linda de pincel, pincel. Gostoso demais, pincel, pincel, vozinha linda do bumbum empinadinho. É linda de pincel, pincel, vozinha linda do bumbum empinadinho. Ô diga pra mim, qual o seu nome? Eu quero ser, quero ser o seu nome. Eles são divulgações. Eu quero ser, quero ser o seu nome. Sua saia rodada na manguinha, tua blusa azul, tua pele morena. Bronzeada do sol, traduz toda sensualidade. Esse jeito eu sei, você cheira pecado. Pincel, 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 vozinha linda do bumbum empinadinho. Nossa senhora, pincel, 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 vozinha linda do bumbum empinadinho. Eu amo o martinho, pincel, 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 pincel. Mísio, Mísio Olha a luta, tem um pão e que ladinho Que lembra? Mísio, Mísio Mísio, Mísio Mísio, Mísio Mísio, Mísio Coisinha gostosa do Pumum e Pinaginho Mísio, Mísio Mísio, Mísio Mísio, Mísio Mísio Diga pra mim Qual o seu nome? Quero ser, quero ser o seu nome Diga pra mim Mísio, Mísio Fala a verdade, hein? Falou, perrabaldo! Sua saia rodada amanhã Tua blusa azul Tua pele morena Bronzeada no sol Traduz toda sensualidade Que existe em teu ser Aqui em Itabaiana Mísio, Mísio, Mísio Coisinha linda do Pumum e Pinaginho Hey! Fala, pinta Eu quero ver o senhor Me diga, eu Deixa lá, Tio Tio, Tio, Tio Tio, Tio, Tio Tio, Tio Tio, Tio Tio, Tio Tio, Tio É o seguinte Eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondem assim Com muita sinceridade, tá certo, gente? Tá certo, a gente tem que... Olha Muita sinceridade, hein? Tá com raiva de mim Tô ouvindo, ouvindo, ouvindo Mas tá com raiva de mim Se eu tô dormindo e você vem 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 Eu vou andando todo alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desabou de ninguém Eu vou andando todo alegre e sossegado Que eu não vou Me diga, me diga Eu tô com raiva Eu tô com raiva de mim Eu tô, meu bem Muita baiana Ou tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Como é que é? Se eu tô dormindo e você vem 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 Eu tô andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desabou de ninguém Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa desabou de ninguém Que eu não vou levar pra casa desabou de ninguém Eu tô, meu bem Muita baiana Ou tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Se eu tô dormindo e você vem Se eu tô dormindo e você vem Se eu tô dormindo e você vem Só matando a saudade, hein Quando eu vou na casa dela E começo a brincar E começo a brincar Ela vira e vai saindo Vai saindo devagar Chamo ela para o samba Ela diz que não vai lá Mas se eu tô com raiva Mas se eu tô indo pra baiana Com raiva Com raiva de mim Eu tô, meu bem Tá com raiva de mim Eu tô, meu bem Se eu tô dormindo e você vem Se eu tô dormindo e você vem Se eu tô dormindo e você vem Que delícia Vamos lá Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Vamos nessa dança Duca entre nós Todos cantando Não é só voz Vê se vai bem Quebre gostoso Comigo também Vê se Agora Como tem a dança Na garrafa Que é uma dança Muito ousada Vou lhe mostrar Mas tu vai ver Que é pra gostoso Comigo também Vê se Má, vá, vá Vê Má, vá, vá Má, 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 vá Eu disse Má, vá Má, vá Mas tu vamos nessa dança Duca entre nós Todos cantando Não é só voz Má, vá, vá E assim vai ver, é pra gostoso com a gente também Pra sentir se a galera tá no clima, a mãozinha tem que tá lá em cima e na palminha da mão Assim todo mundo, vambam Tem que ser geral, hein? Tem que ser geral, hein? Alô, terremoto! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Mãozinha, mãozinha Vamos até a saudade Vamos nessa! Vamos pra essa galera da turma dos quebrados Olha, o Martinho faz parte dessa galera, hein? Por favor Nosso irmão Martinho Ele faz parte dessa turma aí É Desceu? Vai, 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 vai Chegou na galera com a cara de mal, o tempo da paixão da sombra ele mexe com quebrau Mas quando ele passa na maior posição, seu jogado de babaca é um bebê do laranja É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho que não precisa beber Se pode! Mas é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho que não precisa beber É o bicho, é o bicho Quando eu der na gatinha da rua de cabeça, eu passo o pote e meu cabelo nem é bom então A gatinha olha e fala, eu não curto essa não Você que aqui da baiana é puro suringão É o bicho, é o bicho, vai! Não precisa temê-lo. Mas é um bicho, é um bicho. Não precisa temê-lo. Onde oиса dá lá? Chegou a minha cara, vou a cara de mão Muda a pé, chажga a cintura, ele vem rindo de brau. Quando ele passa, na maior condição, Seus gatos de babaca é um veneno. Mas é um bicho, é um bicho. Não precisa temê-lo. E é um bicho, é um bicho. Não precisa temê-lo. Quando vê uma gatinha, dá um ar de gostosão Mas passa o pente no cabelo e a mão no oitão A gatinha olha e fala, eu não curto essa não Seu bicho de goiaba é um arco É o bicho, é o bicho Não precisa temer Mas é o bicho, é o bicho Não precisa temer É o bicho, é o fai Não precisa temer Nem são divulgações Mas é o bicho, é o bicho Não precisa temer Segure a saia, menina Não deixe a saia levantar Eu lhe peço que guarde essa saia Porque no domingo vamos passear Vamos pra Itabaiana No meio do samba nós vamos sambar Então jogue a mocinha pra cima Bate uma na outra e começa a cantar Bate uma na outra e começa a cantar Mamã no peito ele quer sambar Nós vamos lá no armonia No meio do samba nós vamos sambar Então jogue a mocinha pra cima Bate uma na outra e começa a cantar Eu levei uma carreira Eu levei uma carreira Essa foi pequenininha Um bacão de sete arroz Um bacão de sete arroz Eu levei uma carreira Eu levei uma carreira Eu levei uma carreira Segura aqui o trincor Segura aqui o trincor Segura aqui o trincor Vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar Tô melado, tô melado Tô melado, tô melado Eu tô melado, meu amor Tô melado, meu amor Tô melado, tô melado Tô melado, tô melado Sim, eu tô melado, meu amor Itabaiana aqui eu vou Tô melado, meu amor Descendo a ladeira E deu com a toqueira E o povo na preguiça, Luciano Tchutchueira Descem da radeira, me deu uma torneira E o povo, eu quero ver que a Bahiana pega fogo Eu vou me embora, oi, 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 oi. Olha que eu vou me embora, se tá chegando a hora, vamos quebrar tudo, bomba! Fazer até, tem dois anos que eu digo isso, só que hoje eu decidi realmente realizar Eu gostaria que as pessoas, galera do bloco terremoto, galera que tá a Bahiana, me levassem a sério nesse momento Porque eu vou falar uma coisa séria E eu gostaria que vocês acreditassem no que eu vou dizer a vocês Atenção, é uma coisa muito séria, vocês não tem ideia O quanto é difícil pra mim, mas por vocês eu faço Se eu me retar, eu tira a roupa, eu fico nocho Se eu me retar, eu tira a roupa, eu fico nocho Começando pela canina e mexendo no mundo Se eu me retar, eu tira a roupa, eu fico nocho Soltando o botão forte, começando a descer Botando o chão, se voce, se voce Tremendo o seu corpo tudo com esse chão, se voce botão E tremendo o seu corpo tudo Esse é o canal agora o mais gostoso do Brasil Se eu me retar, tirar roupa e conduz 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 O rio me deixa tão rostoso que me faz arrepiar Me vem pra cá pro terremoto pra você se balançar O rio me deixa tão rostoso que me faz arrepiar Mas chega aqui no terremoto Se eu me retar, tirar roupa e conduz Se eu me retar, tirar roupa e conduz Vou passando pela gente, me mexendo o pulo Pela comida, me mexendo o pulo Se eu me retar, tirar roupa pra você se eu me retar Se eu me retar, tirar roupa pra você se eu me retar Tira roupa pra você se eu me retar Só dando o botão forte, começando a descer Tremendo seu corpo todo com esse short sem botão Tremendo seu corpo todo com esse short sem botão Se eu me refate a roupa e codo Se eu me refate a roupa e codo Viu, viu Au, au, eu quero é mais au, au, au Com o joelho au, 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 au E na pontinha au, au, au E au, au, eu quero é mais au, au Com o joelho au, au, au E na pontinha au, au, au Dança tão gostosa, dançando o cachorro e o que chegou para ficar Dança, dançando o cachorro e o que chegou para ficar Eu quero é mais au, au, au Com o joelho au, au, au E na pontinha au, au Mais uma vez, mais uma vez Au, au, au Eu quero é mais au, au Com o joelho au, au, au Oh, au, au, au Oh, au, au Oh, da nequinha, você tá tão bonitinha Você tá em caçadinha Vem comigo, chamei cá Samba gostoso, samba dura, harmonia E você gostar de samba, entrando a roda da samba Cirandinha Oh, ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar Cirandinha Oh, ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu quero que a galera jogue a mãozinha na cabeça Simba Opa, descendo, opa, descendo, vai descendo E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo Opa, descendo, e vai descendo, e vai descendo Opa, subindo, e vai subindo, e vai subindo Vai descendo, opa, descendo, e vai descendo Opa, subindo, e vai subindo, e vai subindo Opa, descendo, e vai descendo, e vai descendo Opa, subindo, e vai subindo, e vai subindo Tava subindo a ladeira Quando ela apareceu E veio a morena faceira Que Deus chameu sem medo sair Tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Tava a glória da plaseira Que Deus chameu sem medo Complicado lado Obrigado, gente Irritado lado Estrela malando Namorado lado Namorado lado Irritado lado Esperando lado Martinho Gosto muito de você, viu? Tchutchu Tarde, sorte 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 E eu botei o meu galo na ria Que eu botei o meu galo na ria Sampagado 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 Tarde, meu amor Um beijão pra você Sampagado Se o Sampi estreou Meu amor Flávio Se o Samp estreou Como é que eu trabalho? A vida não pega essa gostosa e pode ir pra Sampagado Eu quero ver Sampagado Eu quero ver Sampagado Eu quero ver Sampagado Eu quero ver Quero ver Pega linda, linda cobra, comeu de gavião Cate minha paixão Beijo, mano Pega linda, linda cobra Que suí, né? Esse é minha Pega linda, comeu de gavião Pega linda, comeu de gavião Pega linda, comeu de gavião Comer 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 de gavião Se tá baiana me der bola Eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar Quem sabe cantar canta? E a... Me chama de benzinho Eu tô querendo namorada, 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 namorada Me dá o seu carinho, meu amor Deixa eu te vencer, porque eu vou Te quero falar Dá um beijinho bem gostoso Que é pra eu nunca ensercer Mas tem que ser bem saboroso É doidinho por você Seu batom é serejão E produzido em Paris A tua roupa de angola Já te elegei a misa, misa, mis Já te elegei a misa, misa, mis Amor, me dá o seu carinho Me chama de benzinho Vocês estão querendo me matar Amor, me dá o seu carinho Meu amor, me chama de benzinho Chegou aquele momento, hein? Eu vou ensinar agora a vocês Junto com o nosso balé clássico A dança do acasalamento Tá certo? É uma simpatia aonde Os homens de Itabaiana Nesse exato momento Junto com a gente Vai ter um atalho Pra poder chegar na pessoa desejada Ou seja Na mulher amada Então é o seguinte Nada mais é do que Vocês colocarem a mãozinha Atenção, hein? Tem que fazer direito Senão não funciona, hein? O processo é o contrário Se não fizer direito, hein? Vá, 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 vá Atenção, homens Vá, vá Pega no ombrinho dela Desce na cintura dela Desce, 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 desce Pera aí Vamos fazer direito aí, rapaziada Vamos fazer o lado de cá Que a galera vai Vai visualizar Atenção, homens Itabaiana É, faça aí, faça aí Ó, é o seguinte O negócio é aqui Mais ou menos aqui, ó Ó Pega no ombrinho dela Desce pra cintura dela Desce a mãozinha Que desce, que desce Que desce, que desce Davidson, divulgação, hein? Prestaram atenção? Porque agora a gente vai passar pra outra parte, hein? Então vá, vamos de novo Pega no ombrinho dela Desce na cintura dela E vai descendo, vai descendo É agora Agora que vai rolar o negócio A terceira fase, hein? Vá Pega no ombrinho dela E desce na cintura dela Vai descendo Vai, aí mexe, 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 mexe Mexe, mexe Aí quebrou Aí que vocês me lascaram aí Ó, de novo, né? Pega na cintura dela Pega no ombrinho dela Pega na cintura dela Agora desce Vai descendo A mãozinha da cena Mexe, mexe, mexe Eu te catar, eu te catar, para, para Sim, amor! Eu te catar, eu te catar, para, para Eu te catar, eu te catar, para, para Eu te catar, eu te catar, para, para Vamos lá! É um novo sonho de salvador, um novo sonho de salvador Pra querer, pra querer É um novo sonho de salvador, é um novo sonho de salvador Tira a cadeira que abre a roda Menina, é hora de quebrar Tira a cadeira que abre a roda Vamos trabalhar no terreno Eu vou descendo a voz Mas eu vou quebrando a voz Eu vou descendo a voz Eu sou engana Eu vou descendo a voz Mas eu vou quebrando a voz Eu tava na massa com o chumice essa semana Essa menina não é capaz de botar a roda Como é que é? Eu quero Essa menina não é capaz de botar a roda Lá no chão, lá no chão, lá no chão Eu vou descendo a voz Mas eu vou quebrando a voz Eu vou descendo a voz Eu sou engana Eu vou descendo a voz Eu vou quebrando a voz Eu vou descendo a voz Quero ver trabalhando, quero ver E ó, meu Coisa linda Mas é só você e eu Diz aê, diz aê, diz aê Oh, meu Me digaê É só você e eu O sonho de salvador O sonho de salvador É novo o sonho de salvador Novo sol de salvador, novo sol de salvador Aquele leito, aquele amor Cadê o gretino do corpo, o derrubou? Sim, não! 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 Gostoso que eu quero aprender Vem se empar com a harmonia Suíca, vá seu corpo Me encher Revelou-se o da dor A dona quer tão aprender Isso aí, vem quebrar Senhor! Rala, 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 rala no dedo Rala, rala, rala no dedo Rala, 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 rala no dedo Rala, rala, rala no dedo Eu disse que ela tem Rala, rala, rala no dedo 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 A diva, se voou Xô, xua, cada macaco no seu galho Xô, xua, eu não me cansei de falar Xô, xua, o suíca é na harmonia E trabalhando a bota pra que Xô, xua, cada macaco no seu galho Xô, xua, eu não me cansei de falar Xô, xua, o suíca é na harmonia 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 Não se aborreça, moço, tá cabeça grande Você vê, não sei de onde fica aqui Não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leiteira Já enche sua mamadeira Já enche sua mamadeira Já enche sua mamadeira Não se aborreça, moço, tá cabeça grande Você vê, não sei de onde fica aqui Não vai pra lá Esse negócio da mãe preta sem leiteira Já enche sua mamadeira Já enche sua mamadeira Já enche sua mamadeira Xô, xua, cada macaco no seu galho Xô, xua, eu não me cansei de falar Xô, xua, o suíca é na harmonia 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 E vai render, vai render, vai render, vai render Vou cortar César Um, dois, três E agora pare Pegue no bumbum E agora desce Pegue no compasso E agora pare Pegue no bumbum E agora desce Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso E pega no bumbum E pega no bumbum E pega no bumbum Olha o verão Se o verão chegou E essa alegria É que eu estou trabalhando, amor O swingão quer do harmonia Se o verão chegou E essa alegria É que eu estou trabalhando, amor O passo da Bahia E já pegou no cabelinho E já pegou no feijinho Já passou lá no peitinho Já pegou no biquinho Para, para E agora pare Sacanagem Pegue no bumbum Agora desce Pegue no compasso Simbó Agora pare Sacanagem Pegue no bumbum Agora E agora desce E pegue no bumbum Pegue no compasso Pega no bumbum Pega no cota Pega no bumbum Se o verão chegou Essa alegria É que eu estou trabalhando, amor E o suingão é do harmonia Se o verão chegou Essa alegria É que eu estou trabalhando, amor E o suingão é do harmonia E pega, pega, pega Olha o suing, meu amor Eu já peguei Pega, 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 pega Mas esse pega de uma vez Vem se pega, 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 Olha a menina sobe e desce e bate na palma da mão Está na hora da menina me quedando até o som E o swing do Lu arrebentando no surda Menina, quebra, menina, quebra Menina, quebra, menina, quebra Eu vou pro lado, eu vou pro outro, eu vou quebrando é bom Porque o prima vai mostrar como é a traça do pescoço Menina, quebra, menina, quebra Menina, quebra, menina, quebra E vamos dançar todo mundo na dança pior Vem com harmonia que é puro suigão Agora essa gostosa vai descendo até o chão Menina, quebra, menina, quebra É o seguinte, é o seguinte Menina, quebra, menina, quebra Menina, quebra até o chão E agora desce, manhã, vai Desce, manhã, vem Sobe, manhã, vai Sobe, manhã, até o chão, até o chão, vai Desce, manhã, vai Desce, manhã, vem Sobe, manhã, vai Que delícia Essa é a coisa gostosa da capelinha Menina, sobe, desce, patina Toma da mansa na hora Me rana Eu vou estar no chiringue Lá do lua arrebentando a marcação Menina, quebra Menina, quebra Coisa linda, coisa linda Eu vou pro lado, eu vou pro outro Eu vou quebrando é com o corpo Que o prima vai mostrar como é a dança do posto Menina, quebra Menina, quebra E aí, aí, aí Ou vamos dançar todo mundo na dança do pião Agora essa menina vai ralando até o chão Suíde da harmonia que é puro suíde Menina, quebra Menina, quebra Menina, quebra Agora formiu a roda de samba Que essa gostosa se for pra quebrar Menina, quebra Menina, quebra Até o chão Até o chão Desce manhã, vai Desce manhã, vem Oh sobe manhã, vai Oh sobe manhã, vem Oh desce manhã, vai Desce manhã, vem Desce manhã, vem Desce manhã, vem Oh sobe manhã, vai Deixa rolar Deixa rolar Ele quege assim Fazer uma declaração de amor Apaixonado Um chão de dez começou a rolar Me levantava as mãos E cima e baixo pra chamar a atenção Alô terremoto Mas a quebradeira da edição eu não ligava não Teu rebolado é tão envolvente e vai até o chão E parece que eu fiquei empolgado em ter pra sambar Teu rebolado é tão envolvente e vai até o chão Você sabe quem é de cima A prima de Mariazinha Você sabe quem é de cima A vida de Mariazinha Aquela que tá na roda pra sambar Joga do lado de Itabaiana Eu jogo no jogo, 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 não vou jogar Joga do lado de Itabaiana Pro lado e pro outro Itabaiana quebrando o pescoço Pro lado e pro outro Com a podia balançar o pescoço Cadê? 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 Com o joelhinho que arrasou o joelho e a cabeça O sorrinho é esse, menina Quer? O joelhinho cabeça, o joelhinho cabeça O joelhinho cabeça, o joelho cabeça O joelhinho cabeça, o joelho cabeça Davidson, divulgações O joelhinho cabeça, o joelhinho cabeça Tenho esse andar, era o sapato de montão E trabalhando só na palminha da mão Sei pouco como sou um sonho de Salvador E a mulher do salva balançou Chegou trazendo essa receita Eu sei o que a gente gosta Eu canto logo La bullshit E a cabeça não escureça E a outra agora é a cabeça Pro lado e pro outro Fica a baiana quebrando o pescoço E pro lado e pro outro Quando me alas no pescoço Simbora! O joelho e o cara O joelho e a cabeça O joelho e a cabeça O joelho e a cabeça Não corte capinha aí Só corte quando eu mandar Não corte capinha aí Só corte quando eu mandar Não pode caminhar, só pode quando eu mandar É na palmada, mão É na palmada, mão Pedir pra parar 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 Comigo ninguém pode, chapéu de couro, sou o rei Joga pra cima, joga, joga, joga o laço pro ar 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 Então rodou, 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 rodou Joga o laço pro ar E daqui, bala, aqui, bala 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 Joga o laço pro ar Tamo passando, tamo passando Só aí Babi, são diversões Babi, não vem, vem de lado, não vence Babi, não vem, vem de lado, não vence Eu sou raquete, não dispenso que aguarde Entre na rodada de samba e contigo de nebote Chacar de todo, sou o rei do meu pedaço Eu quero Itabaiana, é jogando o laço Jogo o laço pro ar Jogo o laço pro ar Jogo o laço pro ator Jogo o laço pro ar Então rodou, 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 rodou Jogo o laço pro ar 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 Eu venho de lado no samba e manhã Eu venho de lado, quero ver você sambar Eu venho de lado, Nordeste Eu venho de lado, Nordeste Se rodaqueiro não te penso, pagode Entro na rodada de samba e comigo ninguém pode Já pego o corpo, sou o rei do meu pedaço Alô, terra, amor! Joga o lasso pro ar Joga o lasso, tá bonito, viu? Seu no santão Ela é minha paixão, Luana Zulianinha, meu amor, Camille Alô, filha aí, filha Victor Bernardo Marinhinha Cadê a Lediane, tá aí? Beijo, mano Todo mundo vai dançar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sou da muruga, sou da muruga Eu disse que sou da Bahia, eu tava sorrindo porque é da harmonia Eu sou da galera, ninguém cita, ninguém doleira Eu sou de te atrai, ninguém cita, ninguém doleira Energia tão sincera, me deixa Cadê meu camarote? Começou em Salvador, com a harmonia vem surgiu O camarote vive arrasém, o outro ganhou um braço Papapá, pode parar porque o outro vai passar Quando eu mandar, é pra jogar Quando eu mandar, é pra jogar Atenção meu bloco, o terremoto Neste exato momento Eu quero que todo mundo jogue a mãozinha esquerda pro lá pra cima Assim tá bonito Joga a mãozinha esquerda pro lado de lá, assim ó Lá pro lado esquerdo Balança pra lá, balança pra lá Todo mundo vem com a gente agora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou atrás de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou do rosto de Salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou atrás Eu vou do rosto de Salvador Eu vou, 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 eu vou Quem gostou não é um gritão bem forte Era pra gente swingar daquele jeito, né? Da outra vez Que swing é esse, Júlio Maceió? Venha comigo, harmonia Um, dois, um, dois, três Hoje eu sou de etnia, harmonia, eu ando em boa Joga essa mão, se é terremoa Eu vou dancente, eu sou de edição, eu sou de edição Mas eu vou dancente, eu sou de edição, eu sou de edição Eu vou dancente, eu sou de edição, eu sou de edição A minha porta do tempo sai da janela, Maria, na liberdade, na ribeira Eu vou dancente, eu sou de edição Tá bom, avista, o sol tá entrando Mas eu não tô crescendo, é só Joga a mãozinha lá em cima e desliza Eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer Eu quero meu camarote, o bloco, o terremoto Tá bom, avista, o sol tá entrando Mas eu não tô crescendo, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer Eu sou um homem de uma palavra só Tá bom, avista, o sol tá entrando Mas eu não tô crescendo, eu vou descer Eu vou descer, eu vou descer Eu vou descer Eu sou um homem de uma palavra só 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 É Eu sou um homem de uma palavra só 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 Quebra do terremoto, não balancei Quebra pra valer, não balancei Só vai dar eu e você Quebra pra valer, não balancei Só vai dar eu e você Quebra pra valer, não balancei Não balancei Tá rolando um clima lá, o teu pai no meu lar, me conquistou Tô como um mar, eu chego lá em cima, vem pro harmonia que eu te derrubou E eu tô fazendo um clima lá, o teu pai no meu lar, me conquistou E mostra seu parinho descendo, um dedinho na boquinha, vai até o chão, amarelo Segura o pagodante que é puro suingão, amarelo O teu pai no meu lar, o teu pai vai cair, cair no suingão Mas essa banda é pagodante que é puro suingão, não vai não ser Eu disse quebra pra valer, só vai dar eu e você Quebra pra valer, só vai dar eu e você Quebra pra valer, só vai dar eu e você Domingo, dia e dia, só vai ser amor Eu tô apanhado e salvador, quero levar você Quero levar você, quero levar você E a banda de força, eu vou natural Eu passo o dia inteiro no maior astral A dor vem com a vida, quando eu vou por cima Quando eu vou por cima, quando eu vou por cima Galera bonita, voltando na praia Eu da segunda, a terceira, eu tô armoniando Galera bonita, voltando na praia Eu da segunda, a terceira, eu tô armoniando Você, se engana esse, mãe Você não sabe de ouro, você sabe de ouro Você quer bem o bambu Balanço, balanço, vai, vai, vai Que balanço? Eu vim de cada capé, minha vida Eu vim de lá do chão, agora eu vim Eu vim de lá da liberdade, eu vim Eu da Bahia, sou salvador Eu vim de lá da velha, eu vim Eu vim de lá do chão, agora eu vim Eu vim de lá da liberdade, eu vim Eu sou da Bahia Galera bonita, voltando na praia Eu da segunda, tem ensaio do armoniando Galera bonita, voltando na praia Eu da segunda, tem ensaio do armoniando Você não sabe de onde eu vim 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 Pode balançar, balançar, eu vou Eu vim de cada capé, minha vida Eu vim de lá do chão, agora eu vim Seu pincelada, sefora Seu pincelada Seu pincelada Seu pincelada O Imgrow O vai é Baixão O sol me chamou Quero Judena Você E agora E louco sendo uma natural Passa o dia inteiro no maior astral Ando e vem com a vida Com a comida, com a comida e sim Galera bonita voltando a praia Toda segunda tem sonho da harmonia Galera bonita voltando a praia Tala, 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 tala Menina da tabela e ouvir Eu vim de lado, só vai te 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 ouvir Simbora, simbora Bárbara, 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 bárbara Eu vim de lado, só vai te ouvir Eu vim de lado, só vai te ouvir Como é que é? Bárbara, 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 bárbara Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Cadê o gritinho da minha galã? Delícia!